Hoje em dia, eu acredito, pode soar não muito tradicional, mas que uma crença é uma das coisas mais sagradas que existem. Porque a crença é o que eu acredito, a crença é o que eu dou crédito e o que eu dou crédito é a coisa mais sagrada da minha vida, porque através do que eu acredito, eu chego em todas as áreas da minha vida. O que eu acredito, o que eu dou crédito nas minhas relações, manda e me fala a respeito da qualidade das minhas relações. O que eu dou crédito e acredito sobre o dinheiro, manda e fala através da qualidade da minha relação com o dinheiro do meu dia a dia. O que eu dou crédito e acredito sobre a saúde, vai me falar a respeito de como vai ser a saúde no meu dia a dia. Então, ao que eu dou crédito, ao que eu acredito, é das coisas mais sagradas que existem, porque de verdade é o meu norte, o meu barco vai em direção aonde eu acredito. Então, de verdade, o trabalho de crenças é uma base muito importante na nossa vida. Se eu não sei quais são as crenças que me afundam o meu barco, são as crenças que fazem com que meu barco avance a todo vapor, eu vou andar numa vida a esmo, topando com os mesmos desafios, tendo desafios nas minhas relações, no dinheiro, na saúde, na minha empresa, na minha família. Então, de verdade, o trabalho de crenças é um trabalho que precisa viamente da sua colaboração, da sua presença, do seu comprometimento.